A CIDADE NO BRASIL Passa aqui! Vai, vai, baixa pra mim Passou, passou, vai, vai Caralho Viu as peças aqui Vai ser que tá bom, filho Vai devagar, vai devagar Aqui, velho Tá arrumado, tranquilo Com pressa Também não tá puro, né, legal Vai ser frio sem passar Não, ele puro, pode ser frio não Ele tá sozinho não Qualquer hora, de cara limpo